E é aquele negócio, uma amizade, mas como família, como um familial, porque lá era o seguinte, naquela época lá cada um tinha a sua tarefa para fazer e era pouca gente, e não tem os recursos que tinha hoje, era tudo na lapiseira, não tinha um tecnígrafo, era o máximo que a gente tinha era os tecnígrafos, uma prancheta.